Nós estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré Hoje com o tema da comunicação e a igreja Igreja e comunicação, ou seja, essa importância de você poder comunicar, expressar a mensagem do Evangelho a mensagem de Jesus Cristo e mais ainda nos desafios que hoje a comunicação se impõe para cada um de nós Estamos aqui com o padre Carlos Padre Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco Obrigado, padre André Boa noite a todos, todos estão aí vendo Questão de Fé na nossa TV Nazaré É uma alegria estar aqui Padre Carlos, então, que de vez em quando nós vemos aí nos canais da nossa cidade, sempre dando entrevista do ponto de vista religioso e sobretudo sobre temas atuais o último agora nós vimos foi pela TV RBA falando sobre aquela iniciativa bonita da paróquia da discussão sobre os direitos da mulher Pois é O diálogo com... sempre que procuram as diversas emissoras não apenas católicas, mas também as emissoras diversas da nossa cidade a gente tem que ter coragem de falar de tudo eu acho que a comunicação passa por aí também abordar os diversos temas, falar sobre os diversos temas falar com clareza, sempre que a gente tem oportunidade sempre que nos é aberta essa oportunidade a gente tem que aproveitar Padre Carlos, e o que a gente pode já, desde o início falar da comunicação na igreja? A gente já percebe primeiro o sinal de comunicação que nós encontramos já na Sagrada Escritura e muitos elementos da tradição da igreja também como nós poderíamos dizer assim um momento em que a igreja realmente ela se comunica, ela se dá a entender ela se mostra para o mundo? É, na verdade a nossa fé é uma fé comunicativa é Deus que se comunica lá com Abraão a gente vai ver Deus se comunicando com Abraão toda a história do povo de Israel mas em Jesus de modo especial essa comunicação ela é bem mais forte certa vez participava de uma palestra inclusive com um comunicador e ele falava das estratégias que Jesus usava na comunicação aquele fato dele subir no barco de Pedro pedir para se afastar da margem e ele falava isso aqui é uma técnica justamente para que as pessoas pudessem ouvir melhor quando ele subia ao monte, para do alto do monte falar para as pessoas que estavam ali um pouco mais abaixo aproveitando também a geografia para que as pessoas pudessem ouvir melhor a mensagem e na própria tática da comunicação do Evangelho o Evangelho é a boa notícia nós somos mensageiros da boa notícia nós somos responsáveis em anunciar essa boa notícia de todos os modos e maneiras que se apresentarem para nós um primeiro conceito que nós poderíamos ter então já levando em consideração esses elementos que Jesus já usava de poder subir no barco e até mesmo também se nós percebemos hoje na cultura grega os anfiteatros e que depois o Império Romano absorveu então da acústica não se tinha microfone naquele período mas é interessante como se falava para milhares de pessoas e todos escutavam todos escutavam é verdade até brinca que sempre o nosso problema nas nossas igrejas muitas vezes é o som é o microfone e eu fico pensando assim meu Deus Jesus conseguia falar para 5 mil pessoas para 3 mil pessoas todos ouviam Jesus falando e ele não tinha o microfone a gente quando tem a oportunidade de fazer por exemplo uma peregrinação à Terra Santa que a gente passa por um anfiteatro e a gente consegue ver aquela coisa gigantesca e como eles conseguiam construir uma estrutura de modo a comunicar-se de modo a transmitir a sua mensagem tudo isso já ali naquela época já era conhecimento adquirido e isso tudo vai entrando também dentro da forma como a igreja vai anunciar desde os primórdios a boa notícia que é nosso Senhor então é fazer uso daquilo que nós temos à nossa disposição para fazer anunciar por sobre os telhados o evangelho da salvação e a gente já poderia ter um conceito então de comunicação na igreja primitiva olha comunicar é anunciar comunicar é anunciar o modo como a igreja anunciava a igreja anunciava por palavras mas a igreja anunciava também com aquilo que era visto a vida dos apóstolos era também anúncio era também comunicar essa experiência e muitas vezes até o sofrimento era também comunicação tudo que gira ao redor do anúncio do evangelho acaba sendo também comunicação comunicação de uma experiência comunicação de uma vida você vê escritos por exemplo do primeiro século que mostravam como a vida dos cristãos comunicava uma nova realidade comunicava um modo de vida diferente aquilo chamava atenção era a maior propaganda que tinha do cristianismo era a vida dos cristãos que viviam a alegria o despojamento a vida em comunidade tinham tudo em comum e assim eles iam trabalhando nessa relação de comunicar a todos os instantes de todos os meios e de todas as formas nós poderíamos atribuir já um um primeiro sucesso vamos dizer assim da comunicação até porque é interessante o antagonismo da comunicação por exemplo no novo testamento né Jesus consegue falar as multidões mas já vemos uma espécie de contradição quando vão anunciar que ele ressurrei ele se ressurgiu sim, sim, sim e a partir daí parece que não acreditam então é depois aí naquele fechamento dos apóstolos ali ainda trancados com medo vem o Espírito Santo eles conseguem falar e a igreja vai e começa a se expandir como a gente pode entender essa essa oscilação de comunicação da igreja que depois dá sucesso esses antagonismos que são maravilhosos no evangelho né certa vez o o Boni né famoso na rede globo ele falava assim o cristianismo tem o melhor produto mas a pior forma de anunciar a gente ficava achando estranho ele olha Jesus Jesus ia convidar os seus discípulos e falava assim ó quem quiser me seguir pegue a sua cruz e me siga como é que ele vai conseguir seguidores assim e ainda assim conseguiu é sinal de que o produto dele era muito melhor do que o anúncio que ele fazia e aí ele vai falar por exemplo nessa mesma ocasião ele falava assim por exemplo o padrão globo de qualidade ele vem da igreja católica por que? você vai na igreja católica no mundo inteiro você vai ter aquele padrão que é seguido que mostra que você está numa igreja católica e foi daí que eles tiraram essa ideia de padrão globo de qualidade mas o sinal o sino ele falava o sino toca o sino em qualquer parte do mundo você sabe que vai começar a missa você sabe se alguém morreu isso ele falava na década de 70 na década de 70 ainda e daí vem então a ideia de se padronizar uma forma de comunicar mas de fato voltando aos exemplos do evangelho esses antagonismos eles acontecem você vê na cena de Pentecostes os discípulos estavam ali com as portas trancadas não queriam comunicar nada estavam trancadas por quê? por medo dos judeus medo de serem mortos medo do preço que teriam que pagar por serem cristãos e é a força do Espírito Santo que os impele a abrir as portas e ali vem um majestoso discurso de Pedro Pedro aquele homem dos altos e baixos mas que ali toma a posição à frente da igreja e ali ele anuncia que aquele Jesus que vós o mataste pregando na cruz Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas nós e o Espírito Santo que ele concedeu e ali então a gente pode dizer a igreja nascente abre as portas para comunicar essa boa nova Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós e está vivo na igreja e nós podemos hoje ver essas oscilações essa mesma estrutura da comunicação antiga a gente pode também identificar hoje na comunicação da igreja ou então na comunicação de uma forma geral com certeza porque muitas vezes aquilo que o modo como se fala a gente trabalha a gente trabalha a gente vê hoje no modo de comunicar-se que está passando por um grande processo de mudanças e mudanças rápidas muitas realidades que nós vemos hoje no futuro muito próximo já não existirão mais a gente está vendo aí uma extinção que se aproxima de diversas formas de comunicar-se hoje em dia todo mundo tem opinião de tudo hoje em dia todo mundo é formador de opinião hoje em dia você tem um acesso aos meios de comunicação de modo especial pelas redes sociais que faz com que qualquer um se torne formador de opinião às vezes nem a pessoa sabe a opinião que tem mas ela se acha no direito de dar opinião sobre tudo então a gente vive numa época em que tudo é muito fragmentado e muito superficial as coisas são muito imediatas outro dia eu fazia um teste numa rede social que eu postei uma notícia que o título da notícia era um quando você clicava no link para ler a notícia a notícia era outra a quantidade de pessoas que comentaram essa postagem mas sequer se deram ao trabalho de clicar no link para ler do que se tratava apenas pelo que viram no rótulo ou no título foi imensa tiveram mais de 100 comentários mais de 100 comentários que não entenderam do que se tratava a postagem então a gente é assim hoje em dia a gente forma uma opinião em cima de algo que é passado de um modo muito superficial e ali a gente já defende posições e começam brigas de um lado para o outro e virou essa comunicação superficial nós temos na vida de igreja eu creio que o modo como a igreja melhor se comunica é através da vivência da liturgia a liturgia ela é comunicação comunicação da palavra de Deus é comunicação com Deus é diálogo com Deus e você quando conhece a liturgia católica você quando tem a possibilidade de ver o modo como a liturgia católica foi se formando no decorrer desses dois milênios você quando pega por exemplo um texto uma oração uma oração eucarística que te remonta lá ao primeiro segundo século e você pensa assim meu Deus do céu essa forma de comunicar-se com Deus já era utilizada há quase dois mil anos atrás e ainda hoje essa forma de comunicar-se ela continua eficaz ainda hoje ela fala ao coração a beleza é uma forma de comunicar-se uma celebração bem preparada uma celebração bela é uma celebração que não é bagunçada muita gente confunde beleza com riqueza ou com invenções não a beleza é uma coisa bem preparada bem feita uma leitura bem feita um canto bem executado uma missa que não é celebrada às pressas tudo isso manifesta essa beleza tudo isso comunica essa beleza que é o próprio Deus o belo por excelência então essa comunicação ela se dá de de diversas formas muitas vezes não é uma forma direta eu para falar de Deus não necessariamente eu tenho que falar do nome de Deus nem usar palavras de Deus mas são diversas realidades que eu comunico no modo como eu vivo a minha fé na vivência da minha fé que me levam até aquele que é anunciado que me levam a chegar até o objetivo da minha comunicação que é anunciar uma realidade que é permanente uma realidade que fica uma realidade que enche minha vida de esperança e me faz caminhar então significa dizer que a comunicação então ela passa por diversas fases diversas fases porque você colocou um exemplo muito importante as pessoas tem essa comunicação logo de início mas não tem a preocupação talvez de se aprofundar um pouco mais ou seja o contexto da mensagem e por isso então isso pode ocasionar diversos resultados diferentes e de um mesmo assunto de uma mesma coisa isso significa dizer que nós temos fases na comunicação temos fases temos dimensões a gente pode usar de repente dimensões da comunicação existe aquela comunicação que é mais direta eu posso chegar e anunciar Jesus ressuscitou está vivo um dia voltará e essa é a minha esperança e como eu sei que um dia ele voltará eu quero caminhar para ele então essa esperança move a minha vida é um anúncio direto mas são diversas formas que eu vou anunciando essa mesma realidade sem de repente ter que usar palavras a Mário Tereza de Calcutá certa vez dizia assim a nossa vida deve ser um contínuo anúncio do evangelho porque muitos as únicas páginas do evangelho que terão contato serão as páginas da nossa vida então anunciar a todo instante se necessário até com palavras e essa é a grande riqueza da comunicação porque nem sempre eu tenho que falar algo para dizer o que eu quero dizer muitas vezes um sinal um símbolo quem entra numa igreja por exemplo agora período pascal quem entra numa igreja e vê aquela vela grande toda enfeitada ao lado do ambão automaticamente ela vai ter a nossa quem tem é claro a vivência a iniciação na fé ela vai ter a dimensão estamos num tempo diferente estamos num tempo de páscoa aquele é o sírio pascal Jesus ressuscitou se vê o padre celebrando com paramento roxo a pessoa já vai falar assim olha é um tempo de recolhimento as músicas são mais calmas olha provavelmente estamos ou na quaresma ou no advento então esses sinais que são sensíveis eles passam também uma mensagem e essa mensagem ela é assimilada ainda que não seja de forma direta dessa forma então a gente percebe que interessante dimensões e fases as dimensões a gente pode considerar como as interpretações da mensagem propriamente dita e eu falava das fases porque tem muitas pessoas por exemplo que nos acompanham e tudo mais e são catequistas ou trabalham com comunicação e uma das coisas que nós percebemos muito é poxa padre nós preparamos uma reunião preparamos um encontro uma formação não deu ninguém e isso como desmotiva em determinados momentos tantas pessoas que tem a boa vontade de poder trabalhar e eu digo assim bom ali realmente foi por isso que eu pensei nessa questão da oscilação da comunicação porque eu sempre digo isso com as pessoas olha a comunicação a gente precisa antes de tudo poder saber quem a gente vai falar e o que querem escutar e por isso então a consciência do que você vai dizer e o que você vai encontrar né claro e como você falava interessante essa dinâmica né você colocar um anúncio né e quando você clica tem o outro e aí você conseguiu perceber aqueles que conseguiram e adiante aqueles que ficaram né é interessante quando quando a gente vê por exemplo formação de comunicadores né tinha até era um curso interessante que tinha depois virou escola de evangelização Santo André mas era um curso chamado comunicadores da mensagem cristã que trabalhava com os nossos agentes de pastoral preparando-os para anunciar o evangelho né a comunicar o evangelho e tinha um momento dentro desse curso que justamente nos fazia refletir do modo como nós tratávamos o assunto que nós iríamos comunicar é necessário aquele que comunica ter o mínimo de bom senso e de delicadeza de perceber no interlocutor naquele que está recebendo a mensagem se a mensagem está chegando ou não eu tive uma experiência com um padrezinho um padre já é falecido mas ele foi paroco da mesma paróquia mais de 50 anos ele escrevia esquemas das homilias e essas homilias já estavam em cartões amarelados e ele repetia cada ano quem era mais tempo da paróquia quando começava a homilia já sabia o que o padre ia dizer qual era o caminho que ia seguir ou seja não mudava ele não adaptava se eu vou falar para uma criança eu tenho uma linguagem para o jovem é outra para idosos é ter essa essa ligação com aquele que escuta e por isso que é importante nós termos então esses exemplos de comunicação tanto primitivas e hoje modernas que nos ajudam muito a poder avaliar a nossa comunicação hoje e assim então meus irmãos e irmãs nós estamos falando sobre igreja e comunicação essa arte de comunicar essa arte de poder levar o evangelho passar a mensagem expressar a mensagem por isso então nós estamos também aqui nesse programa refletindo porque é uma questão de fé nós voltaremos logo mais com o nosso programa fique conosco voltamos com o nosso programa questão de fé pela nossa TV Nazaré falando sobre igreja e comunicação a importância desse tema hoje para todos nós que somos catequistas agentes de pastoral e trabalhamos com liturgia porque tudo que nós fazemos na igreja é comunicação comunicação visual comunicação corporal e por meio do olhar da palavra dos gestos nós somos capazes de poder realmente transmitir uma mensagem e da igreja a mensagem de Jesus Cristo estamos aqui então com o padre Carlos padre Carlos nós falávamos então desses conceitos gerais de comunicação na igreja desde o antigo testamento Deus que interpela o seu povo por meio de sinais e olhando aquele sinal então já passava uma mensagem depois no novo testamento do próprio Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus Cristo colocou à disposição como um grande comunicador realmente e hoje então já fazendo um salto histórico poderíamos assim dizer a igreja com essa história de mais de dois mil anos de cristianismo nós ainda nos deparamos com a comunicação que sobretudo é uma comunicação muito desafiadora porque você tentar mostrar algo que você não vê e hoje mais do que nunca a comunicação está totalmente relacionada ao visual sobretudo então como é que nós poderíamos hoje Padre Carlos contextualizar a comunicação na pós-modernidade da igreja com certeza a igreja ela sempre esteve à frente do seu tempo e antenada com essas novidades ainda que queiram passar a ideia de que a igreja é fechada a essas realidades o que não é verdade nós temos ainda por exemplo as experiências das mensagens radiofônicas dos diversos papas que eram tecnologia tecnologia de ponta na época que fazia com que a mensagem do Papa chegasse no mundo inteiro nós temos aqui pegando a igreja do Brasil as diversas experiências com as rádios rádio AM depois rádio FM que muitas delas foram muitas dessas experiências surgiram em diversas dioceses de pegar por exemplo aqui a nossa TV a nossa rádio Nazaré já tem 21 anos TV Nazaré 15 anos se não me engano o jornal Voz Nazaré tem mais de 100 anos então a igreja ela sempre procurou todos os métodos que tinha disponível a sua mão para fazer uso e comunicar essa mensagem nós temos por exemplo hoje em dia você tem diversos organismos católicos que estão envolvidos exclusivamente com comunicação você tem no Brasil diversas TVs de inspiração católica centenas de rádios católicos a grande maioria ligadas a dioceses que são administradas por dioceses é uma coisa muito cara de manter mas se assumiu esse compromisso sem falar agora nas redes sociais sem falar do mundo da internet que você chega ainda mais longe então a igreja ela sempre esteve antenada com isso desde a época de Jesus o grande comunicador que foi e no decorrer do tempo com os avanços tecnológicos a igreja também participando desse avanço estando aí na vanguarda e usando a comunicação para o bem eu acho que essa é a grande diferença do modo como se usa os instrumentos que nós temos à nossa disposição a internet eu acho maravilhosa porque a internet nós não temos ninguém nos vigiando nós somos quem nós somos parece que o computador nos protege tem gente que bota as garras para fora ali na internet achando que está protegido pela tela de computador a gente sabe que muita gente usa a internet para coisas ruins a grande diferença é saber utilizar para o bem eu vindo para cá eu lembrava do slogan por exemplo da Fundação Nazaré de Comunicação comunicação a serviço da vida o anúncio do evangelho é o anúncio da boa nova é o anúncio da boa notícia hoje em dia nós ligamos por exemplo a televisão quando vai ver um telejornal é só desgraça violência notícias de coisas ruins que acontecem a gente chega a dar um desespero e fala assim meu Deus do céu no Brasil só tem ladrão no Brasil só tem coisa errada no Brasil só tem morte quanta coisa boa é feita e não é anunciado também despertar também um pouquinho a esperança eu acho que passa por aí também a comunicação saber utilizar do meio certo não utilizar por exemplo de um espaço a gente sabe que o telejornal é o momento quando a gente vê e a gente quer ser informado mas quantas vezes a gente está sendo manipulado quantas vezes a notícia ela é passada se você pegar por exemplo meios de comunicação de diferentes grupos de muitas vezes de poder político e financeiro e você vê a mesma notícia sendo colocada de formas diferentes você vê claramente aí a tentativa de manipular e eu creio que nós temos um compromisso um compromisso é com a verdade um compromisso é com a vida e se a nossa comunicação ela não passa pela verdade pelo filtro da verdade se ela se desvia em ideologias ou em tendências a gente está fazendo um desserviço e não um serviço então nesse meio a igreja ela tem que estar presente tem que estar presente resgatando e fortalecendo os valores na comunicação a ética na comunicação que não pode ser deixado de lado então ela tem o seu papel também fundamental de ser como que uma balança no meio dessa sociedade que as vezes pende para um lado pende para o outro mas saber manter ali o foco o foco na verdade porque nosso senhor é o caminho a verdade e a vida se nós falhamos com a verdade nós falhamos com o nosso senhor e por isso que você falava agora de um tema também dentro da comunicação que é justamente essa pluralidade de comunicações ou seja você realmente vê manipulações na comunicação e muitas vezes mensagens mesmas mensagens porém ditas de uma forma diferente e o compromisso da igreja de poder falar numa mesma linguagem uma mesma essência mas de diversas formas é um grande desafio hoje que a gente tem na igreja a gente tem hoje o Papa Francisco o Papa Francisco é o garoto propaganda da igreja ele consegue falar ao coração ele conseguiu desde o início falar ao coração do mundo inteiro eu conheço pessoas que não são católicas não tem fé mas amam o Papa Francisco mas há uma coisa também muito ruim com isso tudo que ele fala muitas vezes querem polemizar ou querem utilizar para falar aquilo que ele não falou como aconteceu na viagem ao Rio de Janeiro para a jornada mundial da juventude quando entraram lá no tema e ele deu uma resposta mas o modo como essa resposta dele foi disseminada para o mundo foi completamente o contrário do que ele queria falar então esse é um cuidado que a gente tem que ter nunca a sala de imprensa da Santa Sé nunca trabalhou tanto de ter que desmentir coisas não foi isso que o Papa disse não o Papa não disse isso o que o Papa disse foi isso porque as agências internacionais de notícia às vezes a gente não tem noção mas são três ou quatro agências internacionais de notícia que alimentam os noticiários do mundo inteiro e muitas vezes elas falam lançam uma notícia tendenciosa e essa notícia tendenciosa é replicada nas diversas línguas do mundo inteiro e aí é necessário a sala de imprensa da Santa Sé vinha lá Frederico Lombardi e falam não olha foi publicado isso mas o que aconteceu foi isso porque muitas vezes querem mudar até o que a gente anuncia então esse compromisso com a verdade a ética naquilo que eu anuncio o modo como eu trato uma notícia por exemplo isso deve ser fundamental deve ser fundamental de modo especial nos meios de comunicação católicos mas devem servir como parâmetro para os outros meios de comunicação para que a gente não seja pego no salto para que a gente não alimente esse tipo de comunicação que muito mais desinforma do que informa essa super exposição realmente o Papa Francisco é um grande exemplo de comunicação em que gestos falam é o grande exemplo do gesto que fala tanto que quando ele fez quatro anos agora de Papa na eleição como Papa e falavam como a gente pode definir cada Papa desde João Paulo II Bento XVI e agora Papa Francisco e disseram Papa Francisco é o Papa dos gestos dos gestos então para cada um por exemplo Papa Papa Bento XVI é o Papa da teologia e o Papa João Paulo II o Papa da misericórdia ou seja então a cada um você dava uma característica João Paulo II falava ao coração Bento XVI falava ao intelecto Francisco fala à vista os gestos dele e a gente vê por exemplo uma diferença enorme você quando vê o Papa Francisco numa praça de São Pedro chegando para uma audiência saudando o povo recebendo abraçando cumprimentando é uma coisa o sorriso espantado estampado no rosto aí quando você vai numa celebração de repente no dia seguinte aquele homem sério cabeça baixa celebrando a missa com serenidade não entra como se fosse desculpa a expressão mas como se fosse um bobo da corte tem gente que acha que para comunicar eu tenho que entrar na missa e cumprimentando um como se fosse político não ele sabe que ali não é o momento ali ele está para celebrar o santo sacrifício de modo simples ordeiro profundo e ali ele penetra o mistério mas na hora que ele tem que estar nos braços do povo são os braços abertos sorriso estampado e pegando criança do colo cumprimentando o outro abraçando aqueles que estão ali com ele isso é maravilhoso esses gestos que fazem de fato a figura de Francisco cativar e é uma grande propaganda para a igreja é uma grande propaganda para a fé católica com certeza e a gente usava o exemplo do próprio Francisco pelo próprio fato de que ele por exemplo com os seus gestos ele é capaz de poder passar por todo e qualquer tema de uma forma simples e hoje na igreja se a gente percebe a sociedade a cultura olha a igreja e tem interesse em saber como a igreja se pronuncia sobre determinado tema claro e isso significa dizer a credibilidade que a igreja tem mas ao mesmo tempo o desafio de poder passar por diversos temas não saindo da essência mas sabendo interpretá-los de uma forma realmente eficaz é uma responsabilidade grande nenhum líder religioso do mundo tem a influência e o poder que um papa tem porque aquilo que um papa fala repercute no mundo inteiro isso mostra de certa forma isso mostra o poder eu vou usar aqui uma palavra o poder de persuasão da fé católica uma persuasão que não é imposta pela força mas uma persuasão que é imposta pelo exemplo e o papa francisco ele não tem medo de falar sobre nenhum tema e ele fala de modo muito simples infelizmente quando a gente volta a falar daquela cultura fragmentada da ideia de uma comunicação de slogans e de títulos que não se aprofunda naquilo que é falado infelizmente muitas das coisas que ele fala se perde por uma frase de impacto que se pega infelizmente mas você nota que o papa francisco ele não tem medo ele não tem medo de falar ele não tem medo de expor a posição que é a posição da igreja ele não tem medo de falar assim olha um dia vocês vão reconhecer que esse caminho não está certo um dia vocês vão me dar razão mas ele fala o caminho não é esse o caminho que devemos seguir é outro e assim ele vai marcando o território e também assim ele vai anunciando a verdade do evangelho perfeito então dessa forma hoje a gente percebe a igreja na sua credibilidade poder falar e então significa dizer o diálogo que a igreja tem com a sociedade e é muito importante esse diálogo com a sociedade porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito errada de que a igreja só cuida de questões religiosas então não se interessa pela política não se interessa pela cultura não se interessa até mesmo pela ciência se tem aqueles preconceitos de que hoje eu estava escutando inclusive ontem na rádio vaticana um sacerdote católico que foi o precursor da teoria do big bang por exemplo um observatório que o vaticano tem inclusive você tem a pontifícia academia de ciência justamente que reúne aí cientistas do mundo inteiro tem muita gente fala da igreja católica sem conhecer a igreja católica quanto mais você conhece a igreja mais você ama e a igreja sempre foi muito séria quando a igreja se posiciona quando ela emite um parecer quando ela emite a sua opinião sobre algo é algo muito sério pensado não pensado assim com segundas intenções mas pensando no bem comum pensando na busca da verdade eu acho que isso é muito importante a gente sempre salientar porque quando você tem uma sociedade em que a própria verdade ela é colocada em xeque ela é fragmentada ou relativizada os discursos eles passam a não valer quase nada mas esse diálogo com a sociedade eu até usava um exemplo domingo na missa que de fato a festa da dedicação do templo que era o contexto daquele João X você tem a Hanukkah que ela é colocada na janela para iluminar para que todos vejam aquela celebração é uma celebração judaica que é diferente das outras que geralmente as celebrações judaicas são no interno da casa a festa da dedicação a Hanukkah ela é uma festa que ela se expande aquele sinal do candelabro de oito braços deve iluminar o redor a sociedade e aí fazia uma jogada da entrada pela porta e a saída para as verdes pastagens que na verdade devemos entrar na fé por Cristo mas devemos com Cristo sair para as pastagens do mundo porque é no mundo que nós devemos viver a nossa fé o cristão ele não vive isolado ele não vive numa redoma de vidro esse diálogo com a cultura nós vamos ver na história do cristianismo o cristianismo é a religião do diálogo é a religião que chega que a própria expressão enculturar-se uma fé enculturada é você pegar os aspectos positivos daquela realidade onde está inserido e dali dar um sentido dar um significado iluminar a luz do evangelho isso é diálogo e o diálogo os dois falam mas muitas vezes querem dialogar mas só eles podem falar a gente tem que ficar calado não a igreja ela tem que se posicionar a igreja ela tem que manifestar né o seu amor pela verdade como cooperadora da verdade e anunciar sem medo anunciar por sobre os telhados anunciar sem temer a perseguição porque nunca temeu a história do cristianismo os cristãos nunca temeram a perseguição fazer chegar a mensagem de Jesus em todo e qualquer ambiente em todo e qualquer campo em toda e qualquer dimensão da vida humana da sociedade da cultura a sociedade integralmente muito bem então meu irmão e minha irmã nós estamos falando sobre igreja e comunicação esse grande tema também que é bem atual até para a nossa própria vida de fé como nós podemos expressar a nossa fé a nossa o nosso conhecimento de Deus a partir dos nossos gestos palavras e essa própria linguagem adequada para que nós possamos ter mais eficácia no conhecimento de Jesus Cristo nós voltaremos logo mais com o nosso programa questão de fé voltamos com o nosso programa questão de fé falando sobre igreja e comunicação falamos sobre os conceitos gerais de comunicação como nós percebemos já as técnicas até mesmo de comunicação usadas no antigo novo testamento e como essa comunicação ela é uma realidade presente em toda a história da igreja e com a sua eficácia falando de uma essência que é a mensagem de Jesus e se enculturando e se colocando diante de diversos contextos em que a própria história impôs para que a igreja pudesse então sempre dar uma resposta e falando da mesma mensagem e então estamos aqui com o padre Carlos e falávamos padre Carlos de toda a questão da eficácia da comunicação da igreja o que a igreja realmente tem de preciosidade nessa cultura desse diálogo a partir da comunicação mas como você mesmo dizia usando o exemplo do Papa Francisco nós podemos chegar aos diversos setores e dimensões da vida da sociedade da cultura mas muitas vezes também nós podemos correr riscos riscos de que nós poderíamos chamar talvez de preconceitos ou pré-julgamentos em relação a própria imagem da igreja em relação a comunicação sim de fato e a igreja são vários temas que se tornaram quase que tabus a imagem que muitas vezes querem passar e que fazem que é muito interessante é que a igreja é sempre a retrógrada aquela que está avessa a sociedade avessa as inovações é aquela que está fechada em si mesmo e às vezes repetem tanto isso que as pessoas vão acreditando de fato há de se separar por exemplo existem questões eu vou pegar aqui uma passagem do evangelho Jesus fala que o reino dos céus é como o pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas é fato tem realidades que há certo cuidado para que não se vira para que não aconteça um mero invencionismo por exemplo um cuidado que a igreja tem muito são com essas inovações no âmbito da liturgia porque por exemplo a gente vê por aí vou dar um exemplo claro a gente vê algumas paróquias por aí que começaram a colocar o nome é o data show projetor e ali não tem mais folheto tudo é projetado nas paredes da igreja só que analisando liturgicamente isso não é um caminho muito correto por que? você tem a própria teologia da liturgia o espaço sagrado ele tem uma teologia o centro do espaço sagrado é o altar no altar é oferecido sacrifício você quando vai construir uma igreja você deve pensar de modo que todo aquele espaço sagrado converja para o altar como centralidade o olhar você quando chega numa igreja em que seu olhar se dispersa é sinal de que aquela igreja não foi bem pensada para o culto a ideia é que você quando chega numa igreja independente da grandiosidade dela que o seu olhar se direcione imediatamente para o altar e às vezes o altar é pequeno nem enorme mas você ali você centraliza o seu olhar porque ali é o ponto principal onde acontece a celebração do santo sacrifício você quando coloca instrumentos que dispersam o próprio jornalzinho muitas vezes dispersa você quando coloca um reto projetor para o lado de cá outro para o lado de cá você está celebrando o santo sacrifício sobre o altar mas está olhando aqui para o lado para poder responder o que e às vezes você está olhando para responder aquilo que você já sabe a resposta então esse é um cuidado às vezes é uma ideia muito boa você às vezes fulano viu numa igreja evangélica em tal lugar a música ficava lá todo mundo cantava economizava porque não tinha que tirar a cópia de nada mas a eficácia de repente não é tão boa o fruto acaba não sendo tão bom porque dispersa então há de se ter esse cuidado essencial com aquilo por exemplo com a liturgia com o modo como se celebra os valores de como se celebra as músicas que são escolhidas a preparação dos leitores o padre preparar uma homilia boa com o conteúdo que o povo merece tudo isso há de ser pensado mas a comunicação não se dá apenas ali você tem todos os outros âmbitos da vida da igreja e quando eu falo aqui vida da igreja é a vida de nós cristãos nós batizados nós somos igreja igreja povo de Deus corpo de Cristo templo do Espírito nós somos igreja aonde quer que nós estejamos por isso é importante a presença da igreja nos diversos meios e nesse sentido a gente tem que rechaçar sim todo tipo de ideia de que a igreja é como quando falo assim a idade média é a idade das trevas mas quando? foi na idade média por exemplo que no seio da igreja surgiram as universidades então você cara pálida que hoje está aí numa universidade e se acha o dono da verdade para criticar a igreja não se esqueça se você está hoje aí é graças a essa igreja da idade média que foi quando começaram as universidades então a igreja ela sempre esteve à frente do seu tempo mas a igreja também sempre foi compreendida e isso faz parte desse processo o próprio Jesus falava o mundo vos odiará e é bom é bom que essas coisas aconteçam eu gosto muito de falar sobre esses assuntos eu gosto muito de levantar essas questões para que a gente possa fazer uma reflexão séria para que a gente possa pensar de fato na verdade como as coisas aconteceram como o senhor falava do padre da teoria do Big Bang você tem diversos pesquisadores cientistas que ganharam prêmios a quantidade de membros da Pontifícia Academia de Ciência que foram ganhadores de prêmio Nobel é uma quantidade imensa mas nunca ninguém fala que eles estão ligados à igreja católica é a igreja no diálogo com a ciência com a fé com a razão a igreja que dialoga eu acho que isso o diálogo com a cultura o diálogo com o mundo contemporâneo eu acho que isso é sensacional talvez uma das grandes dificuldades que nós temos hoje que é comunicação na igreja ela é um mosaico um mosaico onde você coloca diversos elementos que quando você não tem a arte de poder colocar os diversos elementos em ordem um deles fora de ordem muda toda a imagem é por isso talvez uma dificuldade é essa isso, isso às vezes um se pega em um exemplo e aquilo a igreja ela é é um jardim e nesse jardim nós temos rosas cravos margaridas orquídeas mas todas essas realidades que nós encontramos dentro da igreja ao invés de causar dificuldades pelo contrário mostram a beleza da presença de uma única fé nas diversas realidades e quando a gente começa a conhecer isso a gente se apaixona Obrigado e então hoje já fazendo esse contexto todo da comunicação da igreja indo já para o aspecto prático nós que estamos falando para catequistas agentes de pastoral pessoas até mesmo que conhecem as coisas da igreja por meio do nosso programa e falando hoje então se deparando com comunicação da igreja igreja de comunicação de uma forma prática como a igreja hoje pode realmente continuar comunicando claro a comunicação ela está na alma da ação da igreja a igreja ela nasce para comunicar comunicar a boa nova que é Cristo agora ninguém comunica aquilo que não sabe eu não posso dar uma notícia se eu não sei o que aconteceu o ponto principal da comunicação da igreja é a experiência é o encontro com Cristo aí a gente tem que retomar retomar o por exemplo documento de aparecida é o encontro com Cristo que transforma minha vida vamos voltar lá a São Paulo qual é o acontecimento que marca a vida de São Paulo é quando Saulo indo para Damasco cai do cavalo cai por terra e tem o seu encontro com o ressuscitado aquele encontro transforma a vida dele e faz com que ele anuncie essa nova realidade a todos aqueles que eles encontram então na vida da igreja é necessário retomar sempre em nossa vida a nossa experiência pessoal do nosso encontro com Cristo e é esse encontro que deve ser comunicado com a minha vida em tudo que eu faço se eu não fizer a minha experiência desse encontro pessoal o que eu vou anunciar a quem eu vou anunciar eu vou anunciar uma ideia Papa Emérito Bento XVI no início de seu pontificado ele dizia o cristianismo não é um conjunto de regras de ordenamentos morais mas antes é um encontro com uma pessoa Jesus Cristo é esse encontro que a igreja anuncia e nós cada um de nós na nossa vida na nossa ação pastoral na minha aula no meu encontro de catequese no grupo de casais no encontro de liturgia é esse encontro é esse encontro com Cristo é essa experiência que deve ser anunciada é essa experiência que transformou a minha vida que eu devo anunciar o outro para que transforme a vida do outro em resumo seria essa a grande missão do comunicar a fé perfeito e depois dessa explanação e dessa realidade que nós vivemos da própria igreja vemos que esses preconceitos e essas más interpretações da igreja estão todas ligadas realmente a necessidade que a igreja deve falar de um mesmo conteúdo em diversas circunstâncias e como é que nós poderíamos então poder ver esse mesmo conteúdo em diversas circunstâncias até porque tem gente que diz assim como eu vou falar hoje de assuntos que parece que a igreja está totalmente fora totalmente à parte quando na verdade ela está dentro isso pode desmotivar muito as pessoas hoje nesses diversos elementos como é que a igreja ninguém fala aquilo que não conhece eu acho que assim eu sou muito curioso acho que eu tenho um grande defeito é ser curioso e certa vez o meu padrinho né que foi o padre que me batizou tudo eu sempre conversei muito com ele um homem muito inteligente e ele falava assim olha quando você tiver qualquer dúvida pesquise porque nenhuma pergunta que você tiver a igreja já não respondeu nos dois mil anos de história muita gente faz como Pilatos Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade vira as costas não espera a resposta quando nós procuramos conhecer aí por exemplo aí você tem condições de falar de todos os assuntos você quando pega você já experimentou aí você aí em casa pegar o catecismo da igreja católica lá atrás tem um índice analítico temático você vai ver ali todos os temas suicídio você vai chegar lá vai ter o tema de suicídio aborto vai ter o tema lá de aborto política vai ter um tema de política e o que é o catecismo é aquilo que a igreja crê é a posição oficial da igreja é o modo como a igreja ensina acerca daquela realidade e é uma linguagem não tão difícil a gente pode conhecer então quando a gente procura os diversos a gente tem aqui na arquidiocese o centro de cultura e formação cristã que nos ajuda a conhecer melhor a nossa fé também nesse diálogo com a cultura nós temos agora a faculdade católica de Belém aberta aí para quem quiser fazer o vestibular e fazer um curso de filosofia de teologia já tem essa possibilidade as iniciativas em diversas paróquias regiões episcopais curso de apologética curso de história da igreja são diversas questões conhecer quando a gente busca conhecer a gente vê que a igreja de fato está muito à frente do nosso tempo e ela é muito maior do que a nossa cabecinha pode pensar e nesse encontro pessoal com Jesus Cristo como é que nós podemos ou poderíamos ver esse relacionamento daquilo que eu entendo de Jesus Cristo e a partir daquilo que eu posso transmitir de Jesus Cristo até porque a comunicação você colocou uma coisa muito fundamental primeiro passa você não começou nem pela técnica eu achei isso muito interessante porque muitas vezes a gente pode começar a comunicação passa pelo emitente o emissor e assim por diante e você falou uma coisa muito interessante já começando do encontro com Jesus Cristo que para muita gente fica sim e se eu não sou religioso então desse ponto de vista é aquilo a experiência por exemplo a pessoa ela pode questionar uma ideia a pessoa pode questionar um discurso a pessoa pode questionar uma argumentação mas ninguém jamais vai poder questionar uma experiência a experiência que eu tenho de Deus na minha vida você pode não acreditar mas você não pode questionar porque é uma experiência que mudou a minha vida e como é que eu provo que mudou? a minha vida o meu modo de viver o meu modo de agir então a experiência transforma a minha vida a minha vida transformada ela serve então de anúncio para o outro a pensar assim quem é esse que mudou a vida desse rapaz tem um livro chamado Preço a Pagar que conta a história de dois soldados de um soldado que era muçulmano e que numa guerra no seu país ele conheceu um soldado cristão que nunca pregou sobre Jesus para ele mas que nessa convivência esse soldado que era muçulmano sentiu o interesse de conhecer quem era esse Jesus e aí apaixonou-se por esse Jesus decidiu ser batizado e para isso ele foi condenado a morte teve que fugir do seu país ir para outro país e ele conta essa experiência dessa conversão que saiu de um anúncio silencioso do anúncio de uma vida de uma experiência com Cristo essa experiência daquele soldado cristão fez com que aquele muçulmano quisesse fazer essa mesma experiência essa dinâmica da comunicação que não passa de comunicar ideias mas de comunicar uma pessoa de comunicar uma realidade de comunicar uma realidade que eu experimentei e gerar no outro o desejo de querer experimentar também então pode ficar nesse último minuto então do nosso programa uma mensagem para todos aqueles então que estão nos assistindo falando desse tema tão importante comunicação igreja a mensagem que você poderia deixar para todas as pessoas pois é meus irmãos vamos comunicar a nossa fé nos meios de comunicação nas redes sociais mas não sejamos chatos comuniquemos com o nosso exemplo não adianta eu postar por exemplo uma bela passagem bíblica e logo abaixo está falando mal de alguém mas que nós possamos resgatar em nós essa experiência de Jesus e anunciar na nossa vida a alegria de ter encontrado aquele que dá sentido da nossa vida que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua missão muito obrigado pela sua presença muito obrigado por ter essa disponibilidade de ter vindo aqui conosco padre Carlos então tem também esse grande trabalho na comunicação também sua paróquia sendo paroco então nós todos temos essa responsabilidade na comunicação o padre tem que ser multiuso tem que ser polivalente polivalente mil e uma utilidades e a gente está por aí rezem pelo seu padre rezem por todos os sacerdotes para que possamos cada vez mais anunciar com a nossa vida aquele a quem seguimos aquele que nos transforma muito obrigado padre André obrigado padre Carlos e a você também que nos acompanhou muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pelas suas contribuições também continuem mandando as suas sugestões de temas e perguntas para o nosso programa questão de fé ele também é elaborado a partir da sua participação e você está vendo aí na sua tela então no 98802 3444 você pode então mandar-nos uma mensagem e construir também junto conosco esse programa que é feito para você que Deus abençoe e continue com a nossa programação da TV Nazaré e a TV Nazaré